Fala pessoal da curta, hoje eu, o Bit e o Xurubis vamos fazer um desafio no BNG descendo um dos downhills mais bizarros do jogo. Vai ter racha, perseguição de polícia e muita destruição. O nosso desafio é chegar até o final da pista, quem chegar primeiro ganha. Vocês são muito barbeiros, quero ver se vocês ganham do papo e pão, entendeu? Não, vai bater na minha traseira não, velho. O cara pega carro esporte. É que eu sou esportivo, sou ando no modo esporte, entendeu? Bom, eu vou mostrar pra vocês como que se desse uma ladeira sem freio. Ó, tchau, Bit. É, eu quero ver o que eu tenho de pão agora. Nossa, eu esqueci dessa rampa. Nossa, eu acabei me esquecendo que tinha uma rampa, agora lascou pra mim. Lascou. Alta, quem que tá na frente? É o Xurubis. É o Xurubis na frente? Eu caí na outra pista, pode ir pra segunda pista aqui? Galera, é o seguinte, eu não queria falar nada não, mas só conta quando o carro parar, tá? Ah, só conta então, tipo, eu me acidentei, eu tenho que deixar meu carro ir, então. Isso. Eu inventei essa regra agora porque eu tô no trilho do trem e minha roda engatou no trilho. Eu também, eu tô no trilho de trem, só que com o carro todo esbagaçado. Quero ver se o Bit vai chegar aqui onde que eu tô. Eu vou te passar ainda buzinando. Duvido, duvido se me passar. Não vai. Tô vendo umas peças aí, hein? Tô vendo uma rodinha, olha a rodinha. Não, 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 não. Eu tô te vendo, eu ganhei. Ué, tu tá roubando. Não, eu tô andando, meu motor ainda funciona. Ah, mano, tu tá roubando, velho. Não, meu motor tá funcionando, cara. Ah, tu é um pilantra. Só pra deixar claro aqui, nessa primeira ladeira quem ganhou fui eu, tá bom? 3, 2, 1, vai. Ah, pode ir, pode ir. Não é quem, é quem chega vivo, quem chega em primeiro, quem vai mais longe. É quem chega em primeirão, velho. Não, 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 não. De pão. Olha os dois sujos, olha os dois sujos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Se liga, bitch. Que isso? Ai. Que isso aqui, ó, pra ti, ó. Tô vendo um pedaço voando. Então, é o papi aqui, o papi pão acabou voando, tá ligado, gente? Você vai conseguir ficar em pé? Sabe aquele negócio de karma que acontece? Tô rodando, tô rodando, tô rodando. Meu Deus, vai acertar eu. Opa, você passou por baixo, velho. O meu carro, galera, tá todo danificado aqui, velho. Não, eu perdi as rodas, eu perdi, foi, é tudo, velho. É, perdi de dignidade também. Foi, mas eu acho que vou te passar ainda, hein? Eu tenho três rodas e não tenho medo de usá-las. Ah, mano, eu vou trocar de carro, vou pegar outro. Isso aqui é uma merda. Eu vou chegar no fim. Ah, eu aumentei a velocidade, eu tô com 200 por hora. Como assim que tu vai chegar no fim, mano? Eu tô com 200 por hora, mas tô indo. Caraca, tu chegou no fim do mapa, velho. Vou pra torcida aqui, ó. Não, eu fui um pangaré, velho, nessa daqui. Sim, eu concordo. Tão vendo o meu carrinho aqui, ó, humilde, ó. Ó, ó, vou ali, ó o turbo, ó, tá ligando pra mim, ó. Quem que é quem? Eu sou o verde, eu sou o verde. Nossa, churubes, eu te odeio. Olha, vocês são muito sujos, mano. Nossa, churubes, eu sou frágil. Que nem uma pétala de rosa e tu faz isso comigo. Beleza, eu vou até o fim ainda. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse aqui é um pangaré, ó, se liga. Fica o quê, irmão? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tu acha que tu tá onde? Ai. Olha ali, ó. Eu vou cair no barato. Caiu. Já era, pronto. Ah, velho, esses são uns pangaré, velho. Vai, churubes, pode finalizar. Pode finalizar. Bom. Filho da mãe. Ai, meu Deus do céu. O limão, errou tudo. Nossa, já era. Ai, não rascou. Tô no meio do mato. Ai, nossa, velho. Bati meu carro. Ah, mano, a frente foi pra trás e a trás foi pra frente, mano. Estão prontos? Estão prontos? Pode ir. O que você achou do meu carrinho, ó? Pode ir, se vocês estão prontos, que eu vou atrás. Ah, não. O Bich não vai atrás, não. Ó aqui, ó. Nossa, esse carro aqui é muito rápido, velho. Eu vou milhão. Eu já tô a 200. 220. Vai que a gente bateu na minha bunda, ô, churubes. Não. Vai pra lá, vai, vai. Nossa. Vai pra lá, vai. Ai. Mano, eu capotei sozinho, velho. Como assim? Quem que ganhou? Quem ganhou esse desafio? Foi o Bich, então? É, olha aqui. Vem, vem, vem. Quero ver se ele me pegar agora. Vai, vai. Vamos prender ele, vamos prender ele. Duvido de vocês me prender. Ah, tu vai perder o controle sozinho, relaxa. Ah, é? Você acha mesmo? Não é, meu parceiro? Nossa, eu tô indo só de lado. Tô indo só de lado com esse carro, mano. Eu tô vendo, já tô vendo. Arbre, arbre. Nossa. Filha da mãe, velho. Esse carro aqui é uma merda. Vem aqui e vê se eu tô bem. Tá vindo dois pinguim aqui, mano. Ô, traz a marreta. A cabeça ficou presa aqui nas ferragens. É, eu peguei, peguei, peguei. Será que tem conserto esse carro aqui, senhor? Tem conserto? Vamos tentar descer a sério? Vamos. Ó, é pra tentar sobreviver, hein? Vai, vai. É pra tentar sobreviver. Olha só o carro do Velázio Furioso do pai. Nossa, eu já tô vendo churubes a minha arregaçando aqui. Não, eu tô vendo logo atrás de vocês, a 250. Eu tô fazendo o certo como é que é pra ser corrida. Olha, olha pra trás, olha no retrovisor. Eu não. Cadê o bonzão? Cadê o bonzão e não me passou aqui? Pô, alguém dá uma carona, hein? Eu e o Betinho, a gente tá no racha. Que nervoso, velho. Vamos então, alcança. Eu vou te alcançar. Tu vai ver que eu sou o melhor do mundo. Acelerei Furu, acelerei Furu. Ai. Ai. Eu olhei pra trás. Eu vi o que aconteceu. Ih, eu acho que só eu consegui. É isso mesmo? Eu tento ser o melhor do mundo, mas eu não consigo, velho. Eu acho que a culpa foi o carro. Esse carro aqui é muito ruim, velho. Não, vamos fazer uma largada aqui. 3, 2, 1 e vai. Fechou, então? Aqui, ó. 3, 2, 1. Vai. Pode ir na frente. Não, pode ir. Tu vai perder o controle já, já. Vou nada. Eu sou o melhor do mundo. Eu vou descer aqui a 250 sem freio na saladeira. Eu não tenho nem controle de tração aqui, entendeu? É, eu tô vendo, eu tô vendo já. Olha o churubus na tua bunda já. Eu tô vendo ele na minha bundinha. Eu tenho que se preocupar com as pessoas que estão quase... Olha lá, olha lá, olha lá. Saiu. Olha lá, olha lá. Calma, eu fiz um ride. Fiz um ride. Agora a parte que tu alcança é ele. Porque aqui é muito reto. Nossa, pegou. Não, alguém bateu na minha bunda. Ah, mano. Vocês estão correndo. É, velho? Ah, mano. Pô, mano. O bicho tá só ganhando, velho. Esse bicho é um cãozinho sacana, velho. Ó, tem de boa. O carro antigo aqui só vai, ó. Tão me sabotando nessa corrida, família. Tá, vamos fazer o seguinte. Quer em outra corrida? Vamos numa corrida mais fácil. Vamos. Fechou. Então, 3, 2, 1. Vai. Demora muito pra responder. Eu vou desviar dos buracos aqui. Nossa, esse é muito sujo, hein? Não, o chupo já... Quer voltar a largada de novo? Eu não. Eu nem me danifiquei. Eu tô descendo os buracos aqui a milhão, hein? Vai. Não tá muito legal ver você voando, não? Vai. Caraca, velho. O lipão se perdeu todo. Eu tô indo. Deixa o lipão pra ti, ó. Você tá roubando. Que eu tô roubando. Tô desviando dos buracos. Nossa, vou cair mais um aqui, ó. Up. Mais um. Up. Tu roubou, hein? Tu roubou, tu roubou. Eu só escolhi o carro certo. Ele só pegou a direita, mas não tem buraco. Ai. Agora vai cair. Acho que é até o final, hein? Caraca. Não, eu vou chegar e pode fazer companhia. Me espera aí, o Bit. Eu vou passar por esses buracos ou eu não me chamo Lipão Gamer. Nossa. Nossa, Lipão. Nossa, Lipão. Lipão consegue quebrar o carro indestrutível. Nossa, Lipão. Não. Ai, mano. Tô tão panharé, velho. Eu vou chegar. Vou fazer o mesmo caminho que o Bit fez. E pelo cantinho aqui, entendeu? Vocês dois conseguiram passar, menos eu. Exatamente. Eu vou passar agora aqui, senão eu vou perder toda a minha dignidade. Se liga. 260 sem freio, mano. Sabe que ali em um momento vai começar a ter buraco, né, nesse cantinho aí? Nada, fi. Aqui é Brasil. Eu tô acostumado a ver buraco na pista. Ó. Ih. Ó. Uh. Uh. É assim que começa. Uh. Uh. Ai, ai. Eu acolho. Uh. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, já vamos. Ele vai usar o jato que vai sair voando. Ele vai se perder. Uhum. Relaxa. Ó, quer ver? Quer ver? Olha lá. Vou nada. Olha lá. Já tá com o jato. Olha lá. Olha lá. Já vai destruir agora. Ó. Vou nada. Vou nada. Ó. Já tá quicando. Se perdeu na vida. Aqui, ó. Perfeito. E, pô, eu tô mais rápido que tu ainda. É que tu tá usando jato, né, seu sacana? Eu não. Tem jato. Ninguém tem jato aqui. Só tu. Ó. Pior que eu tô conseguindo ir muito bem. Eu também tô, também tô. Ai, agora... Ah, perdi a roda. Perdi a roda de trás agora. Eu tô vivo, tô vivo. Nossa, agora eu não vou conseguir rampar. Ai. Não. Ai, me amassou. Ai. Quem caiu no buraco? Eu. Eu passei, fiquei em segundo. Eita. Um de novo, um de novo. Vamos lá. Três, dois, um, vai. Pô, cadê os ônibus, Monster Truck? Nossa. Olha lá, olha lá, levou. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, já era muito. Já era, ele vai cair no buraco. Que nada, meu parceiro. Imbicou o lado bonito. Passei. Nossa. Nossa, voltei, voltei, voltei. Cai de lado. Ó aqui, ó. Cai de pé, cai de pé, cai de pé. Nossa, consegui recuperar. Consegui recuperar. Passei. Nossa, doideira. Eu não consigo. Fiz um... Fiz um... Ai, fiquei aqui travado, família. Ó, essa daqui é o seguinte. Temos pacientes lá embaixo. Tem que cuidar pra maca não cair, hein. Vou fugir aqui nos buracos. Vai, vai. Quero ver. Fugir aqui nos buraquinhos. Tu vai ver. Vem cá, vem cá. Tu tunou teu carro, né, seu sacanagem? Tu nem, não. Só... Uh. Oh. Vai, vai. Olha. Nossa. Ai, ai. Aqui espatifou tudo. Ai, ai. Nossa, é que eu consegui. Meu Deus, eu tenho muito bem. Nossa. Aqui espatifou tudo. Só mais dois. Mais nada. Ai, agora veio o medo. Caraca, como que tu conseguiu, meu parceiro? Ai. 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 Meu Deus, ele é perfeito pros buracos. Ai. É, não, é, não. Desmanchou o carro. Nossa. Nossa, minha frente se foi. Nossa. Sobrou nada. Bom, comenta aí qual dessas cenas você achou a mais épica desse vídeo. Não se esqueça também, ó, de assistir esse vídeo que tá passando aqui do lado, tá bom? De passar também no canal do Beat, no canal do Churubes e no meu canal. Tamo junto. Até a próxima. E tchau, tchau. 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 Tchau.